O Festival Guarnicê de Cinema é um projeto de extensão da Universidade Federal de Maranhão realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e é um dos mais antigos festivais do Brasil e uma grande festa do audiovisual maranhense e brasileiro que leva o cinema maranhense para o mundo. O Festival Guarnicê está há quase 50 anos, é um festival que esse ano realiza a 47ª edição. Na trama do tempo é exatamente para contar essa trajetória do festival, entendendo que ele é um festival tradicional, mas que está sempre inovando, buscando novas perspectivas, novos olhares, introduzir produtos e chegar cada vez mais longe e alcançar cada vez mais pessoas. Como nós falamos, o Festival Guarnicê está sempre inovando. Esse ano, por exemplo, nós trazemos a Mostra Universitária, que é para discentes universitários. Nós temos a exposição que conta a trajetória do festival ao longo dos seus 47 anos. Nós temos o lançamento de livros. Nós temos também a Mostra de Jogos Digitais, que não é mais somente para maranhenses, agora ela ampliou-se para o Nordeste. Então, são muitas novidades que o festival traz também nesta edição. Esse ano, nós teremos duas homenageadas, a Beth Mendes e a Zahita Emperrar. São duas mulheres com trajetórias importantes no audiovisual e o festival está sempre olhando para isso. Então, homenagear a Beth Mendes pela sua trajetória e a Zahita por ser uma artista maranhense, por levar o Maranhão para o Brasil, levar para o mundo e as contribuições dela também para o audiovisual maranhense brasileiro. Nossa programação está incrível. Nós preparamos uma programação com mais de 200 filmes inéditos para a população maranhense brasileira e do mundo, porque o festival chega no mundo. Uma programação completamente gratuita, abertura e encerramento no Teatro Arpa Azevedo. A programação segue aqui no Gentil Braga, no Cine Teatro Aldo Leite. Temos também programação no Sesc Deodoro e no Sesc Napoleão Everto. Então, a gente convida todo mundo para vir guarnecer o audiovisual conosco de 7 a 14 de junho. Nós convidamos a todos e a todas para participarem da abertura, dia 7 de junho, às 19h, no Teatro Arpa Azevedo. A retirada do ingresso é pelo Simpla, porque é bilheteria digital, mas nós temos 550 vagas disponíveis para o público. Basta levar um quilo de alimento não perecível. A programação do festival, é importante dizer, completamente gratuita. E gratuito.